Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e o bagulho foi louco aqui, o pessoal está todo machucado, mas eu consegui trocar todos os canos aqui, os canos aqui do canto eu fiz de cobre, porque o chumbo tem uma condutividade um pouco mais baixa, a condutividade do chumbo é 70, se eu não me engano, é 70? Deixa eu conferir aqui, é 70 a condutividade do chumbo, e dos demais metais, ferro, ouro e cobre, essa condutividade é 120, então eu preferi fazer aqui no canto, mas vocês veem que ainda não está 100% ainda, o meio aqui ainda está bem quentinho, mas vai resfriar, só tem um detalhe, o meu hidrogênio baixou para 30kg por bloco, não está bom o negócio, então o que eu vou fazer, eles estão quase curados já, mas eu já vou começar a cuidar da parte da geração de energia, então eu vou desmontar isso aqui, desmontar isso aqui, este fio aqui eu posso tirar por enquanto, porque se ficar um desligado não tem problema, porque vai ser esse aqui que vai desligar, o outro funciona de boa, pode ver, os geradores aqui, eles já estão quase todos atualizados, e tem uma quantidade absurda aqui de vapor, eu posso, o que eu posso fazer aqui? Tá, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou colocar uma porta aqui, opa, está tudo prioridade 10, e aqui eu vou colocar os... tem que ter uma bateria, Caramba, pior que aqui, aqui é vácuo, porque o material está muito quente, mano, eu vou ter que escavar isso aqui, né, se eu quiser fazer direitinho, eu vou ter que fazer isso aqui, pior que esse cobre aqui está... é, agora baixou, aí o cloro quer dizer, baixou para 60 graus, mas olha, quanto mais eu demoro, 28kg já aqui de hidrogênio, eu não posso enrolar muito, não, vou fazer o seguinte, eu vou subir o fio por aqui, vou tirar isso aqui, o fio... eu vou subir por aqui, vai ter que ser cobre, ai, Caramba, esqueci de tirar a prioridade 10, ainda continua quente aqui, ó, Olha lá, o cano aqui, ele meio que dá uma segurada, mas mesmo assim não é fácil, não, tem que tirar esse material daqui, ó, coletar, 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 não tem onde jogar isso aqui, não tem? É aqui, não é? É, coletar tudo, prioridade 9, esse é o serviço do Gabriel, Ó, 200 graus aqui, a sorte aqui era eu isolar essa parte aqui, na verdade, né? Assim é melhor. Tem que tomar cuidado com quem vem para cá, cabo condutivo, uma bateria, aí, Jana, segura esse tranca aí, coletar, Gabriel dá conta, de coletar o Gabriel se vira, na verdade, para eu encostar essa bateria no canto, é melhor passar esse cabo aqui, né? E eu faço isso. E aí daqui para frente, quando está a temperatura aqui, aí está baixando, aqui vai baixar rapidinho, eu coloco o cabo, deixa eu baixar a velocidade aqui um pouco, porque eu estou falando e o meu hidrogênio está indo embora, né? e tem uma bateria de aço aqui, aqui, deixa eu só dar uma olhada, tem mais duplicante para entrar, deixa eu ver aqui, peraí, tá, ok, Então, são dois sensores aqui, interrompedor de energia, pode ser de ferro, um aqui e um aqui, está mais tão quente aqui, né? Está um pouco, ainda tem material no chão aqui, não deveria ter, Tá, aqui é o cabo condutivo potente, ele liga cabo condutivo potente, seria interessante se eles desconstruíssem isso aqui, mas a ordem de desconstrução, ela está diferente da outra ordem, aí Jonas, acho que o Jonas já pode ir se traje, né? Pronto, aí Jonas, dá um pouquinho mais de velocidade para você, Então, aí para eu conseguir fazer isso aqui, o problema é que se eu usar essa parte de baixo, eu não vou conseguir passar os fios para baixo, mas eu não tenho outra alternativa aqui, mano, eu estou meio que de mãos atadas, aí, aí que beleza, e agora vai resfriar de fora para dentro, como sempre, como é o correto, Nossa, tem um bloco aqui a 300 graus aqui de rocha igreja, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora, tá, o fio que vai entrar aqui é um cabo potente, que ele liga nessa bateria, sai por aqui, e ele passa por ali pelo outro interrompedor, e vem para cá, certo? Essa é a ideia, então aqui eu vou ter transformadores grandes, eles vão estar sendo resfriados já, 55 graus, será que dá para manter eles a 55 se eu fizer de chumbo? Acho que dá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é, não sei, quanto mais eu fizer, mais transformadores eu fizer, melhor, como é que eu estou de hidrogênio? Ok, 23 quilos, aqui, o vapor aqui, olha como é que já está aqui o vapor, 100 e 300 gramas só, deixar, para pegar o máximo possível aqui de, de vapor, e aí a gente vai passar a usar esse vapor aqui agora, mas eu não sei se eu vou conseguir manter a temperatura desse vapor, então eu vou mudar o local, porque tem bastante vapor, tem 285 quilos por bloco aqui, eu vou fazer o seguinte então, eu vou trocar a saída desses canos aqui, lembrando que na próxima atualização vai poder, é, mas não era a prioridade 10, espera aí que aqui é a prioridade 5 de volta, eu vou puxar a saída disso aqui, que vai ser água quente, para cá não, tem que puxar para cá, para eletrólise, mas está longe para caramba, sobe aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, aqui, este, daqui tira, e aí vai entrar uma ponte aqui, e uma saída de líquido aqui, eu estaria bombeando duas vezes, se eu fizer isso sim, mas se eu não fizer isso e encher, vai parar o sistema, minha água ali está, baixando, achei que eu não ia conseguir baixar essa água aí, já já eu acelero de novo o jogo, quero fazer isso aqui na velocidade lenta, porque eu quero evitar, surpresas desagradáveis, a temperatura do vapor aqui está no limite já, eu vou ter que colocar isso aqui, prioridade 10 mesmo, construção, vou fazer isso, e desmontar isso aqui, e desmontar isso aqui, e aí os resfriadores aquáticos vão manter, 124, e aqui está quanto? 113, tá, se começar a baixar muito a temperatura, eu meto um bloquinho aqui, permeável o ar aqui, na verdade eu poderia fazer isso agora, porque aí eu subiria essa temperatura aqui muito, eu estou na velocidade lenta, porque eu não posso arriscar, eu tenho que ir, então vai ser assim, a saída, dos transformadores, vem para cá, que liga no transformadores menores, eu posso pôr um bloco de malha aqui, para dar aquela, uma segurada na temperatura, aqui não dá, aqui não pode, aqui tem que ser bloco, adaptador potente, adaptador potente aqui, e aqui são transformadores, pequenos, colocou tudo junto, mais um aqui, aqui, e aqui, ok, mas eu preciso de mais uma bateria ainda, eu preciso de mais uma bateria, que poderia ser aqui, não, mas eu vou pôr lá no fim, vou pôr a bateria lá no fim, que é a bateria da descarga, já fizeram tudo, o que está no alerta amarelo? se tiver chão, não vai, começar a transferir já, essa energia, o que eu posso fazer aqui, então, eu acho que eu vou, eu vou fazer dois blocos de malha aqui sim, um aqui, e um aqui, para esse vapor descer, e subir quente, ou faço nas duas pontas, vamos lá, automação, antes que eu esqueça, assim, né, eu sempre esqueço a direção desse bagulho, mas eu acho que é assim, ele entra verdadeiro, e inverte com falso, não é isso? é isso mesmo, ele entra verdadeiro, e inverte com falso, então ficou certinho ali, ficou até legal, ficou até legal, começar a manter esse layout aqui, os dois adaptadores em cima da bateria, mas aí fica com 3 de altura, né, poderia colocar atrás da bateria, os dois, um ao lado do outro também, ficaria legal, mas tá bom, assim ficou legal, a ponte, como é que está meu hidrogênio? aí, 19 quilos, eu tenho que entrar por aqui, né, desmontar, desmontar, como é que está a temperatura? aí, agora sim, agora está utilizável, faltou o cabo potente, ele liga, aqui, liga nos transformadores, e na bateria, certo, agora, eu consigo fazer isto aqui, cabo condutivo, aqui eu tenho uma linha, de 2K, que ela vai encaixar aqui direto, na verdade não, na verdade eu vou fazer o seguinte, essa outra linha, vem pra cá, e aqui eu vou ter, outra linha, que vem, pra cá, então, este vai conectar neste, não é isso? a temperatura está boa já, na verdade eu posso até, dar uma parada agora aqui, tem uma ponte grande, então, esta ponte, liga aqui, esta ponte liga aqui, e esta ponte liga, aqui, ok, já evitei, já agora aqui, e com isso, eu tiro este vapor daqui, agora, na verdade, eu acho que eu tive, uma ideia melhor aqui, mano, eu tive uma ideia melhor aqui, acho que eu vou, vou cancelar isso aqui, e eu vou obrigar o vapor, a passar por aqui, então, tem que fechar aqui de novo, o airlock, 285, será que uma, uma fileira só, da conta, ou é melhor eu, passar por duas, e colocar placas de condução, para este vapor, subir por aqui, porque aqui, a pressão vai ser cada vez menor, e aqui a pressão está alta, tem 300 kg de vapor aqui, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, para isso, eu tenho que abrir mais um aqui, mais um aqui, faltou alguma coisa aqui em cima, acho que já dá para acelerar de novo, deixa eu desligar esses bagulhos aqui, porque eles já resfriaram o suficiente, já tem, já está frio o suficiente já, por enquanto, não preciso mais de frio aqui, aqui já, já ficou trabalhável já de novo, eu quero dar só uma, para eu não tirar o airlock, eu tenho que tirar esses dois blocos aqui, então, esse bloco aqui, também tem que, esses dois blocos não existem, e este bloco aqui sai, eu vou estar sempre puxando o vapor naquela direção, vou estar sempre puxando o vapor, vou fazer um caminho aqui, que vai obrigar o vapor, que está vindo por aqui a 117, por exemplo, passar por esse material quente aqui, aqui, esse bloco aqui, construí errado, eu acho que é uma boa ideia, posso estar errado? Sempre posso, aqui, depois esse bloco aqui sai, eu consigo ter acesso por aqui, ou por baixo também, mas por baixo aqui, vai estar bem mais quente, então, eu preciso de um bloco aqui, eu preciso tirar essas portas, e preciso isolar, essa área aqui melhor, porque o vapor mais quente, vai vir por aqui primeiro, e ele vai passar por aqui, beleza, acho que vai dar certo, desmonto isso aqui, coloca prioridade 10 nisso aqui, aqui eles vão construindo sempre, isso, aí a pressão vai ser sempre menor, peraí, deixa eu terminar aqui em cima, primeiro que as nossas turbinas não funcionam, ordem de construção, prioridade 10, deixa eu ligar esse fio aqui já, esse aqui está certo, tem que fazer ainda um transformador aqui, muita coisa, muita coisa, essa porta aqui não pode ser assim, tem que ser porta, mecanizada, porque a decoração vai passar para dentro do quarto, e vai estragar tudo, e falta ligar o cabo aqui, aí, isso, olha lá o vapor, está vendo, ele não volta, porque a pressão é menor aqui, então ele tende a ser, olha lá, o caminho do vapor, que da hora, está vendo, e ele vem para cá, só que, eu preciso abrir esse bloco aqui logo, a pressão está em 281 aqui, aqui a pressão está em 267, mas aí as turbinas vão começar a funcionar agora, e tudo se resolve, podia construir o cabo daqui para cá, como assim, fez uma bagunça, o que tem de boa aqui para nós, bombardeia 2, palha brilho, super produtivo, mão de topeira, cozinhar e força, vou pegar esse aqui, super produtivo, vai ser o Emerson, olha lá Emerson, faz tempo que você não aparece, essa bateria, em 80% ela para, em 0% ela liga de novo, temperatura, mais, tem material quente? Tem, coletar, mais alguma coisa fora do comum aqui não, ó, temperatura do vapor, está vendo como o vapor está, bem devagarzinho, está vendo, dá para ver ele bem devagarzinho, e aí, conforme as turbinas forem, ó, está vendo que o vapor está frio aqui no canto, e aí, como é que está as saídas aqui da água, a água sobe aqui, vem aqui, pinga aqui, está perfeito, temperatura ok, tá, falta ligar os outros, os outros, este liga aqui, isso não tem mais, e esta liga aqui, e pode ligar isso aqui de volta, e aí agora eu vou aumentar isso aqui, não sei se eu aumento, mano, eu deixo assim, só um corredorzinho, acho que só esse corredorzinho é o suficiente, né, o vapor, está vendo, eu vou deixar só esse corredorzinho para fazer um teste, cara, isso aqui é muito interessante, isso aqui, eu só preciso de umas placas de condução térmica aqui, opa, por que você está sem energia? Ah tá, porque não está ligado ainda, olha como demora para... Nice, é isso mesmo, eu só preciso de umas placas de condução térmica aqui, para manter essa temperatura igualada aqui, porque senão essa turbina aqui da ponta sempre vai ter, mais temperatura, eu tenho bastante diamante, eu tenho 36 toneladas, vou fazer logo assim, Mano, isso aqui ficou bem legal, eu nunca pensei nisso antes, eu vou poder fazer isso aqui também, e aqui é bem mais bruto a situação, muito da hora, é, eu estou sem diversão aqui, que fique claro que ali o vapor já era, então, e agora eu vou transformar todo esse vapor aqui, quebrei o cabo, e agora eu igualo essa temperatura aqui dentro, com as placas de condução térmica, igualo na medida do possível, quando a gente fala iguala, e o vaporzão, olha lá, bem devagarzinho, ele é conduzido para lá, por quê? porque a pressão sempre vai ser menor aqui, as turbinas vão estar sempre consumindo a água, muito bom, show de bola, gostei disso aqui, aqui eu posso isolar agora, posso isolar de vez isso aqui, os meus duplicantes não precisam entrar aqui nunca mais, é, é só para construir os fios, então por enquanto eu vou manter essa porta aqui, o que eu posso fazer para adiantar o serviço, vou puxar alguns cabos para cima, e depois eu isolo isso aqui, não preciso mais entrar aqui, não tem problema ter cloro aqui nenhum, não vai me atrapalhar em nada, está vendo o vapor? Esse vapor aqui já não daria para usar na turbina, está vendo? Mas aí eu estou, ó, conduzindo ele para cá, na hora que ele chegar aqui, ele transfere a temperatura, vai transferindo para as placas, e elas ficam praticamente na mesma temperatura, eu acho que seria, o vapor está chegando a 181 aqui, o outro vapor lá da ponta 150 ainda, poderia até colocar umas portas de automação nessa primeira turbina, só para esse caso passe de 200 graus, para fechar uma entrada, vocês viram o que acontece com a bateria? Ó, essa primeira sumida de carga aqui, são todos os transformadores puxando a energia de uma vez, ó, olha lá, são todos os transformadores puxando a energia de uma vez, e agora eu fiquei com uma coisa na cabeça aqui, eu preciso mesmo de uma bateria aqui? Por que se parar para pensar? Se liga! 4, 8, 12, 16, 20, são 9, né? São 36, é uma bateria, é uma bateria jumbo aqui praticamente, ó, Eu vou remover essa bateria, só para a gente ver o que acontece, vamos lá, vamos para os testes, É isso mesmo, quando o sinal inverte, consome aquele pouquinho que tem na bateria, olha lá, e quando fica tudo parado, eu só tenho o gasto só dessa bateria aqui, ó, e o sinal fica invertido, e a energia fica dentro dos transformadores, lembrando que cada um gera calor, né, o ideal é fazer isso dentro de uma estrutura de vapor, com os transformadores grandes, feitos de aço, mas no caso aqui está complicado, mas eu posso tranquilamente trocar esse sistema depois aqui para vapor, Posso tranquilamente fazer isso depois, no momento não dá, né? Essa temperatura vai ser controlada, porque tem canos radiadores passando aqui dentro, se eu quiser controlar isso aqui melhor ainda, eu posso fazer isso aqui, ó, os transformadores grandes e os transformadores pequenos, geram o mesmo aquecimento, mano, deu bom, deu muito bom, e agora preciso começar a consumir essa energia, né, só que tem um detalhe, cada um desses você consome 1.200, então para cada um desse aqui é uma turbina, né, tecnicamente falando, é uma turbina para cada um, Ah tá, fora a carga dos transformadores grandes, ainda tem a carga dos transformadores pequenos, né, então são 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 mil joules disponíveis, até carregar a bateria, Mano, eu acho que, não acho que deu bom, eu acho que deu muito bom, o que eu fiz na loucura, e aí voltou a subir minha pressão aqui, 13 quilos, não, deu uma segurada, não voltou a subir, mas deu uma segurada, bom, beleza, eu vou finalizar esse episódio por aqui, Mano, só alegria, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí,